Olha o que a gente mostrou, pelo menos hoje, tá? Segue interagindo, 988561836, seja você Pinteiro Osvaldo, Marisaldo, fique à vontade e participe com a gente. Ô, Garit. Gente, é o seguinte, vamos agora conhecer mais sobre o Tobi e a Bela, que são fofos demais, eu acho que são irmãos gêmeos, inclusive, tá? E estão ali na força, no talento, no combate ao crime. Quem conta a história pra gente é a Amanda Melo, direto de Mossoró. Inclusive, já vou procurar saber, viu, Murilo, se o Tobi e a Bela têm algum parentesco, mas a verdade é que sim, eles atuam aí no combate ao crime, foram fundamentais durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil, através da Divipoia, Divisão de Polícia do Oeste, em parceria aí com o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Essa operação foi deflagrada para o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 45 anos, suspeito de tráfico de drogas. E por que eu falo que foi fundamental o trabalho do Tobi e da Bela? Porque eles conseguiram localizar nessa propriedade a droga que estava enterrada, escondida lá nesse local, a propriedade de uma fazenda que fica entre os municípios de Patu e Messias Targinho. Eles foram até o local, farejaram onde estava o entorpecente, e os policiais civis conseguiram escavar lá o local e encontrar a droga que estava escondida. No total, 33 tabletes de maconha, totalizando cerca de 18 quilos da droga. O material foi recolhido pela Polícia Civil, que vai dar continuidade a essas investigações. A polícia, inclusive, pede que as pessoas continuem fazendo denúncias anônimas através do número 181. Agora, só para a gente falar um pouquinho mais sobre o Tobi e a Bela, eles fazem parte de um canil e atuam em parceria com a Polícia Civil. Ou seja, sempre que a polícia necessita desse trabalho, eles solicitam a presença do Tobi e da Bela, muito importante. E eles são especializados em farejar material entorpecente. Ou seja, como eu falei, foram fundamentais para esse trabalho, para localizar a droga que fez com que o suspeito fosse preso em flagrante. Murilo Lucas, volto com vocês. É isso aí, que história legal. Valeu, Amanda Mello. Daqui a pouquinho ela volta para conversar com a gente aqui no RN1. Mais um...